Eu vou ensinar você a fazer um nó em menos de um minuto. Isso é um desafio para muitos, mas gente, é muito simples. Esse nó que você faz nesse formato aqui é o mais fácil do mundo. Elegante, você pode usar em qualquer ambiente que você for. Muito, muito elegante, simples. Já ensinei milhares e milhares de pessoas a fazer o seu primeiro nó de gravata. Aprende comigo, ó. Pega a parte larga da gravata, estende o seu braço para frente, coloca aqui na palma da mão a gravata e essa parte no início aqui do bíceps, tá? Ó, segredo. Uma vez por cima, prestou atenção? Fiz um laço. Pouco mais para baixo, segundo laço. Pouco mais para baixo, aqui o terceiro laço. Viu o que você fez aqui? Três laços. Vem com essa mão, passa por dentro do primeiro laço, porque você vai puxar o segundo, ó. Aqui, ó, você vai puxar esse segundo para cima. Vem aqui por dentro. A única coisa que eu vou pedir para você é ser grato. Vai no comentário e diga, eu consegui. Puxa para cima assim, ó, e o nó está pronto. Olha que elegante. Siga, venha junto para mais dicas. Tamo junto. Vamos.